Olá, boa noite. Para você que nos assiste ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara, também pela página do Facebook do deputado federal Carlos Zaratini, nosso convidado de hoje do programa Ponto a Ponto, diretamente aqui de Brasília, num dia quente, né, deputado Zaratini? Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Leite, boa noite a todos os ouvintes aí, as internautas, né? Internautas, né? É um prazer para a gente estar aqui hoje. Dia quente porque nós tivemos hoje muitas batalhas aqui, dentro da Câmara, com a vinda do ministro da Educação e nas ruas, né? São mais de 150 cidades onde ocorreram manifestações, e manifestações massivas, né? Com ampla participação dos professores, dos estudantes, enfim, uma coisa muito boa, muito positiva, que coloca o patamar de luta contra esse governo num outro estágio, né? Num outro momento. Então, para nós foi muito importante isso que está acontecendo hoje. De fato, deputado Zaratini, inclusive o senhor participou aqui em Brasília de um ato da Esplanada, hoje, né, com milhares de estudantes, professores, né, pais de alunos, trabalhadores em educação. E em São Paulo também nós recebemos a informação que a Avenida Paulista reuniu, né, milhares e milhares de manifestantes. São mais de 200 mil pessoas na Paulista, e está crescendo ainda, o pessoal está se deslocando, em vários pontos lá da capital, na região do Ibirapuera, Brigadeiro Luiz Antônio, enfim, é uma manifestação realmente massiva. Nós também puderam, o líder da minoria no Congresso, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o nosso convidado de hoje aqui do Ponto a Ponto. Deputado, quase 7 bilhões e meio de cortes para a educação, né, desde o ensino fundamental, básico, fundamental, as universidades, institutos federais tendo cortes, né, pelo ministro da Educação, enfim, pela equipe econômica de Bolsonaro. É, é uma forma de fazer gestão lamentável, né. O nosso convidado de hoje aqui do Ponto a Ponto, o deputado, quase 7 bilhões e meio de cortes para a educação, né, desde o ensino fundamental, o básico, fundamental, as universidades, os institutos federais tendo cortes, né, pelo ministro da Educação, que fica da equipe econômica de Bolsonaro. É, é uma forma de fazer gestão lamentável, né. O nosso convidado de hoje aqui do Ponto a Ponto, o deputado, quase 7 bilhões e meio de cortes para a educação, né, desde o ensino fundamental, o básico, o fundamental, as universidades, os institutos federais tendo cortes, né, pelo ministro. Então, esse ministro, ele aplica esses cortes como um castigo para as universidades, né, é bom a gente lembrar, ele começou dizendo que ia cortar três universidades, que era onde havia balbúrdia, né, depois estendeu para todas, para os institutos federais também, de ensino tecnológico. Então, isso significa quase que uma paralisação das atividades dessas universidades e institutos a partir do mês de julho, né, porque aí vai faltar dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, vigilância, segurança, né, equipamentos, materiais básicos de funcionamento. Então, a universidade para, né, é um corte profundo que ele está aplicando. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado federal Carlos Zaratini, líder da minoria no Congresso Nacional. Pedimos que você compartilhe essa publicação, curta e comente, mande sua pergunta aqui também para que eu possa passar aqui ao deputado e ele fazer comentários. Siga também o deputado Zaratini no Twitter. Diariamente o deputado Zaratini tem postagens lá nos bastidores da política, da boa política aqui de Brasília. Deputado, o presidente Bolsonaro, hoje nos Estados Unidos, também fez uma afirmação, né, muito infeliz, né, disse que os estudantes, quem está nas ruas protestando, são massa de manobra e idiotas inúteis. Que ponto chegamos, né, deputado Zaratini? É uma coisa que a gente que conhece o Bolsonaro aqui do Congresso, a gente sabe que ele não tem condição alguma de governar o país. E a condição para governar o país não é que a pessoa tenha que ter um curso de pós-graduação. A condição para governar o país é a pessoa ser uma agregadora, né, uma pessoa que unifica, que lidera. E ele não é esse tipo de gente, ele é uma pessoa que ele quer fazer exatamente a desagregação, né, tem um viés autoritário profundo, né, ditatorial, né, para menos que ele historicamente defendeu a ditadura militar aqui na Câmara e os torturadores, né, e ele quer agora no governo aplicar essa visão. Então ele coloca um ministro da Educação que quer fazer um corte ideológico na educação brasileira, o primeiro que era aquele colombiano já queria fazer, mas não conseguiu nem sentar na cadeira direito, esse que veio agora também está tendo muitos problemas, nós não sabemos se ele vai continuar como ministro, o fato é que hoje ele está levando uma tunda aqui dos deputados, né, até pela forma muito ruim que ele se expressa, né, em relação ao povo brasileiro, aos deputados de forma geral. Então é uma coisa muito ruim e nós estamos muito preocupados com isso, porque se não houver uma solução muito breve, né, se não se colocar lá de fato um ministro da Educação que se preocupe em fazer o Ministério da Educação funcionar, porque não é um ministério qualquer, é um dos principais ministérios aqui do Brasil, então você parar esse ministério do jeito que está parado significa que nós vamos perder um ano, pelo menos, né, se não for os próximos quatro anos, nós vamos perder um ano na educação brasileira, isso não se recupera mais, porque o jovem, depois que envelhece, ele já não vai ter mais aquele tempo de volta, portanto, é urgente a saída desse ministro, né, e a nomeação de um ministro que seja mais afinado com a questão educacional no Brasil e faça a educação funcionar. Porque de fato, líder Zaratini, hoje na Comissão Geral, no Plenário da Câmara, né, conversando com os parlamentares da bancada do PT, todos foram unânimes em afirmar que a fala do ministro foi um desastre, o Comissário não explicou os cortes, né, que o senhor comentou há pouco, né. É, exatamente, não só ele não explica os cortes, como ele agride os estudantes, agride a universidade, e como ele demonstra que não tem nenhum projeto para educação, nós não sabemos o que ele quer, eu não sei se alguém sabe, aí devia alguém explicar o que pretende esse ministro, qual foi a ideia que ele apresentou até agora, qual a proposta que ele faz ao povo brasileiro e à educação brasileira, realmente é lastimável. A Iracema Castro, queremos agradecer a Iracema e aos demais internautas aqui, líderes que estão assistindo o programa, a Iracema Castro diz o seguinte, quando era o Lula, ele não mexia com a classe trabalhadora, e dava para pagar todos e não precisava de reforma da Previdência, o Brasil está perdido em um governo que não sabe o que é administrar no país. Exatamente, isso que a gente ouve de todo mundo, né, os empresários estão preocupados, né, com a situação, porque estão vendo que elegeram, porque a gente não pode esquecer, o empresariado brasileiro votou de forma maciça no Bolsonaro, né, são grandes responsáveis por esse governo, mas o que eles estão vendo? Que esse governo não dá conta de administrar o Brasil, né, é um governo que eles colocaram como única solução para a economia a reforma da Previdência, não existe nada a ser feito a não ser a reforma da Previdência, não conseguem ter uma articulação política capaz de aprovar essa reforma, né, e não tomam nenhuma medida para resolver o problema da paralisia da economia. Hoje saiu um novo índice, a economia caiu de novo nesse trimestre, então o que nós estamos assistindo? Uma debacle geral. Lógico que eles vão sempre dizer, ah, a culpa é da oposição que não vota a reforma da Previdência, mas não, minha gente, o problema é que eles estão jogando o Brasil numa crise sem precedentes. Já o governo do Temer vinha fazendo isso, eles boicotaram o governo Dilma, né, impediram que Dilma tomasse medidas fortes contra a crise econômica, depois quando ganhou o Temer, quando ganhou, não, quando deu golpe o Temer, ele anunciou a reforma trabalhista como solução para o desemprego, aprovaram a reforma trabalhista e não resolveu absolutamente nada o desemprego, ao contrário, está aumentando, né, então agora vem esse novo governo que só sabe falar a reforma da Previdência, e o problema no Brasil é falta de consumo, quer dizer, o povo não tem emprego, quem tem emprego ganhando mal, né, Você tem uma ideia, Leite, aqui, o pessoal tem um conhecimento? O último dado do Caged, o Caged é uma pesquisa feita todo mês, que é feita nas empresas, quanto houve de contratação e quanto houve de demissão. O último dado do Caged mostrou uma perda de 47 mil empregos, então foram demitidos mais ou menos 1.500 trabalhadores, 1.500.000 trabalhadores, e admitidos 1.400.000 e tantos trabalhadores. Quem foi demitido tinha uma faixa de salário de 1.300 reais, e quem foi admitido, foi admitido com 1.200. Então o que está havendo? Uma rotatividade, bom, está havendo uma diminuição do emprego, um aumento do desemprego, mas além disso, uma rotatividade que está rebaixando ainda mais o salário do povo. Resultado disso? Queda no consumo. Queda no consumo é mais paralisia da economia, é mais desemprego, e é uma roda que roda para trás. É o chamado círculo vicioso, e não o círculo virtuoso. Certo. Nós estamos ao vivo com o líder da minoria do Congresso Nacional, o deputado federal Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que está conversando conosco sobre os cortes na educação, e agora já começou também a explicar aqui para todos nós sobre a reforma da Previdência, que o governo Bolsonaro insiste nessa pauta que visa retirar simplesmente direitos da classe trabalhadora no país. Mas líder Aratini, em 2017 o senhor foi líder da bancada do PT aqui na Câmara, e enfrentou já essa pauta da reforma da Previdência proposta à época pelo Michel Temer, pelo ex-presidente golpista Michel Temer. Hoje o presidente Rodrigo Maia disse nos Estados Unidos que parece que jogou a toalha, que acha que não tem mais como aprovar a reforma da Previdência e Bolsonaro. Qual a sua avaliação, líder? Eu acho que ele não jogou a toalha, não. Na verdade ele fez uma fala dizendo que é aquilo que eu acabei de dizer, que a reforma da Previdência não é a solução para os problemas da economia. Ele chegou a dizer, olha, já faz uns 30, 40 dias que eu não uso mais esse argumento, porque ele já percebeu que aprovando a reforma da Previdência, ou não aprovando, tem que ser tomadas medidas de crescimento econômico. Então ele já percebeu isso, ele já veio dizer isso. Ele declarou também que não existe condições políticas de articulação da base. Agora é importante entender isso, e é importante que todos que estão nos ouvindo entendam. O Rodrigo Maia, ele quer assumir a postura de coordenador político do governo, ele quer assumir a postura daquele que resolve os problemas do governo aqui na Câmara dos Deputados. Ele é, vamos dizer assim, uma espécie de chefe do Centrão, e o Centrão tem imposto diversas derrotas ao governo. Essa convocação de hoje, por exemplo, foi uma derrota muito grande. O placar da convocação foi 307 votos a 82. A oposição tem 140 deputados, portanto houve o voto do Centrão que engrossou o voto da oposição. E o Rodrigo Maia tem feito sistematicamente, junto com os líderes do Centrão, uma política de dar sinais ao governo de que ele tem que mudar a articulação política aqui no Congresso. Mas o governo é teimoso, quer manter uma política de isolamento, ganhar na rede social, eles querem ameaçar os deputados. Mas quanto mais eles ameaçam os deputados, pior é para o governo, maior a rejeição ao governo aqui dentro. Portanto, eu acredito que a situação é difícil, mas relembrando 2017, quando nós enfrentamos aqui aquela reforma do Michel Temer, é bom lembrar, nós ganhamos como, impedimos como aquela reforma? Não só com a nossa luta parlamentar aqui, mas com uma mobilização em cada cidade do Brasil, as pessoas fazendo campanha contra a reforma nas cidades, mostrando aos deputados que seria muito prejudicial ao povo aquela reforma, que é praticamente a mesma de agora. E mais do que isso, uma greve geral que foi, paralisou o Brasil, que foi no dia 28 de abril de 2017. Foi a maior greve geral da nossa história. Agora as centrais estão convocando essa greve geral para o dia 14 de junho, e hoje acho que o resultado foi muito bom das manifestações, nós temos condições, eu acredito, de ter realmente uma grande greve geral no dia 14 de junho. E isso vai ser decisivo para derrotar essa reforma da Previdência aqui na Câmara. Curta, comente e compartilhe essa transmissão ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado federal Carlos Zaratini, líder da minoria aqui no Congresso Nacional. E também aproveita e vai lá conhecer o Twitter do deputado Zaratini, que todo dia tem um Twitter muito importante, bom ali para você ficar ligado na boa política que o deputado faz aqui em Brasília. Mas, deputado, professores é a reforma da Previdência. A reforma é ruim de um modo geral, como na população já está ligada, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor as consequências dessa reforma para os professores. Bom, os professores são uma das categorias que mais vai sofrer, em particular as professoras, né? Porque o governo aumenta a idade mínima para 60 anos, né? Tanto para o professor como para a professora, vão igualar. E, além disso, coloca a necessidade de que, para conseguir obter a integralidade da sua aposentadoria, equivalente àquilo que ganha na ativa, vai ser necessário 40 anos de contribuição. Então, a professora e o professor, a professora que já vai ter que trabalhar mais anos que o professor, ainda vai ter que trabalhar 15 anos a mais. Porque hoje a professora se aposenta com 25 anos, com salário integral. Para ela receber o mesmo salário integral, ela vai ter que trabalhar 40 anos. Portanto, 15 anos a mais. É uma coisa assim... É um castigo, né? De fato, esse Bolsonaro está castigando as professoras brasileiras. Acho que ele tem uma raiva ali. Alguma coisa, acho que não passou de ano. Alguma coisa que aconteceu na vida dele, que não deu certo. E ele resolveu descontar a raiva nas professoras brasileiras. A capitalização também. Porque é um termo novo, relativamente novo aqui para os brasileiros, né? Mas que já foi um fracasso no Chile, quando adotado naquele país. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas o que tem... Não digo nem por trás o que é, de fato, a capitalização. Olha, esse sistema de capitalização, na verdade, a proposta, a ideia é a privatização da Previdência Social. Por quê? Hoje em dia, eu, você, que estamos trabalhando na ativa, a gente paga o INSS, contribui com o INSS, é descontado na folha. Esse dinheiro vai para o INSS, e o INSS paga os aposentados. Então é um sistema que a gente chama solidário. Nós estamos pagando para os aposentados. Quando a gente se aposentar, quem tiver na ativa vai estar contribuindo para a nossa aposentadoria. O que eles estão propondo é que o jovem, a partir do momento que for aprovada essa reforma, se é que ela vai ser aprovada, mas o jovem passe a contribuir não mais para o INSS, mas ele vai contribuir numa conta individual, uma conta só dele, que ele não vai poder movimentar essa conta, é uma conta que vai ficar lá praticamente fechada até os 65 anos de idade. Então esse jovem, ele pode até estar doente, com câncer, precisa comprar uma casa, precisa salvar alguém, não vai poder utilizar esse dinheiro. só vai retornar para ele quando ele tiver 65 anos e se aposentar. Então o que vai acontecer? Ele vai depositando nessa conta. E essa conta é a aposentadoria dele. Essa aposentadoria, se ele tiver emprego regular, ganhar bem, pode ser que ele tenha uma aposentadoria razoável. Mas se ele for um trabalhador comum brasileiro, que passa às vezes mais de um ano desempregado, que vive fazendo bico, hoje nós temos 14 milhões de brasileiros que trabalham no bico. O bico que a gente fala é o trabalho precário. Trabalha uma hora, duas, três horas por dia e ganha menos que o salário mínimo. Essa pessoa, esse trabalhador, ele não consegue poupar e colocar o dinheiro lá. Então esse dinheiro, aqueles que conseguirem, que tiveram um salário alto, vão ter uma situação melhor, provavelmente vão se aposentar razoavelmente bem. Mas a imensa maioria dos brasileiros vai estar jogada numa sarjeta, numa situação péssima. Péssima. Além do que, esse que está depositando, o dinheiro vai ficar no banco. Então, hoje em dia, 800 bilhões de reais saem daqueles trabalhadores que estão pagando e vai para a conta daqueles aposentados, pensionistas, enfim. Esses 800 bilhões, o que eles querem fazer? Deslocar para os bancos. Por isso que eu falo que é privatização. Então o dinheiro vai sair do INSS e vai começar a pingar nos bancos. Os bancos vão receber esse dinheiro sem custo algum. É um dinheiro que entra de graça. e eles vão emprestar esse dinheiro para as empresas, para as pessoas, por essas taxas de juros indecentes que nós temos aqui no Brasil. Então, para o banco, é um grande negócio. É uma maravilha. Não é para menos que o Paulo Guedes, que é um cara do sistema financeiro, está apresentando essa proposta. Porque ele é muito ligado aos banqueiros. Então ele quer colocar um novo mercado, um novo dinheiro na mão dos bancos. é uma privatização do sistema da previdência social. Deixa de ser previdência social, passa a ser um sistema de previdência privado. Tanto do ponto de vista que eu só vou colocar dinheiro para mim mesmo, como quem vai administrar vai ser um banco. Então, minha gente, é um sistema terrível. E mais um problema. Como esses jovens vão depositar na conta e não mais no INSS, fica uma pergunta que o ministro não responde. quem é que vai pagar os aposentados? Porque esse é o problema. Vamos abrir um novo rombo nas contas da previdência social, muito maior do que o que está ocorrendo hoje. A conta, evidentemente, vai ficar para os próximos governos. E o Bolsonaro vai ficar na boa, porque o governo dele é quatro anos. Se ele sobreviver, é os quatro anos. Pois é. Nós estamos conversando com o líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado federal Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que já comentou sobre a greve nacional da educação hoje no país, que mobilizou em mais de 150 municípios, milhares e milhares de brasileiros que estão contra os cortes na educação. E o deputado também agora está falando aqui com você sobre a reforma da previdência, mais essa maldade de Bolsonaro. Deputado, eu sei que o tempo aqui passa rápido, e nós vamos querer que o senhor volte aqui assim que puder também para conversarmos mais também sobre a reforma da previdência. Mas eu gostaria só que o senhor, para nós ir fechando, que o senhor falasse o seguinte, ah, mas Paulo, que existe um déficit na previdência, um rombo na previdência. Mas por que que não se taxa as grandes fortunas e outras medidas? Que medidas o PT, por exemplo, propõe para mudar isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos um déficit na previdência porque está se considerando exclusivamente as contribuições dos patrões e dos empregados. As fontes de arrecadação da previdência incluem a contribuição sobre o líquido, o PIS-COFINS, o dinheiro que sobra das loterias, você viu o último prêmio da loteria aí, 249 milhões, uma parte que além desses 249, uma parte ficou para a previdência social. Está retido, né? Está retido lá. Além dos 249, foi arrecadado muito mais que ficou para a previdência social. Então, tem que levar em conta esse conjunto de receitas. Além disso, nós temos um desemprego gigante no Brasil. Como eu disse aqui, são 13 milhões de desempregados, são 4 milhões de pessoas que não estão mais procurando emprego e nós temos mais 14 milhões que estão fazendo bico. São 28 milhões de brasileiros e brasileiras que não estão recolhendo para a previdência social. Certo? Nem os patrões estão recolhendo. Então, nós precisamos ter uma política de colocar essas pessoas no mercado de trabalho para que elas possam também aumentar a receita da previdência social. terceiro ponto, tem a sonegação. A sonegação, hoje, o estoque da dívida das empresas com a previdência social é de mais de 400 bilhões de reais, que equivale a praticamente um ano de previdência. Esse dinheiro tem que ser buscado. Tem empresas que faliram, como a Vare e como a Vasp, mas tem empresas que estão aí, JBS, Bradesco, Itaú, Prefeituras, que tem que pagar. E o quarto ponto, no Brasil, os empresários, os patrões, não pagam imposto de renda. Isso é um verdadeiro absurdo. O patrão recebe o lucro da empresa, põe no bolso e não paga imposto de renda. O funcionário dele, que ganha acima de 1.800 reais, é obrigado a pagar. Mas ele, dono da empresa, que ganha muito mais, não contribui e não paga o imposto de renda. Isso representaria mais de 60 bilhões de reais por ano. Portanto, nós temos que buscar esses recursos que não estão vindo. Nós temos que ter uma política de geração de emprego para que a gente possa aumentar o número de contribuintes com a Previdência. Nós temos que dar as condições que a Previdência supere esse déficit. Agora, tirar o direito do pobre, impedir que o pobre se aposente, reduzir os valores das aposentadorias do povo, nós do PT não vamos concordar. Certo? Se tem que reduzir, tem que reduzir dos juízes que acumulam aposentadorias, promotores, até políticos, militares de alta patente, esses nós devemos mexer. E mexer no bolso dos ricos. Então, da nossa parte do PT, não há acordo em qualquer projeto que restrinja os direitos da maioria do povo brasileiro. Nós conversamos no programa Ponto a Ponto de hoje com o líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado federal Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Pedimos mais uma vez que você conheça as redes sociais do deputado federal Carlos Aratini. Entra lá no Twitter para acompanhar o dia a dia do deputado. Compartilhe a página do Facebook do deputado. Conheça também o YouTube que seguido o deputado eu recebo dele, da assessora Vanessa aqui. Nós temos uma página no YouTube chamada Papo Reto com o Zaratini. Olha aí. É só você digitar aí Papo Reto com o Zaratini. Toda semana nós temos lá duas vezes por semana a gente apresenta aí um vídeo falando o que está acontecendo no Brasil os principais problemas para buscar esclarecer as pessoas sobre o que ocorre aqui na Câmara dos Deputados e na política brasileira. Nós precisamos fortalecer a nossa rede de comunicação popular. Então é mais um canal, mais um espaço. Deputado, nós queremos muito agradecer a sua participação, né? Do ponto a ponto. E nós gostamos sempre de finalizar aqui o nosso programa lembrando que a maioria dos comentários aqui, deputado, as pessoas pedindo Lula livre. É isso mesmo. Parabéns, falou tudo. Lula livre, Lula inocente, a Maria Sobreira em nome dela. Eu queria só lembrar isso e ver, ontem o Michel Temer, no meu modo de ver, ele foi preso arbitrariamente pelo TRF2 lá do Rio de Janeiro. Ele já tinha sido preso pelo juiz de primeira instância, foi solto por uma liminar, aí o TRF2 mandou prender de novo e ontem o Supremo Tribunal de Justiça determinou a soltura por unanimidade, reconhecendo a arbitrariedade que foi feita, porque o argumento para manter ele preso é que era necessário dar um exemplo à sociedade. Só que isso não existe na Justiça. Não existe esse negócio de dar exemplo. Existe prova, julgamento, condenação. É isso que existe, certo? Agora, o que está acontecendo com o Lula? O Lula já teve a pena reduzida e essa pena reduzida dele já permitiria que ele fosse transferido para a prisão domiciliar. E até agora a juíza que chama juíza de execuções penais, até agora não determinou que Lula fosse para a prisão domiciliar. Então, a gente vê que na política e no sistema penal tem dois pesos pela medida. Eu não estou me opondo a soltar o Michel Temer, mas tem que também fazer justiça com o Lula. Ele foi condenado por um julgamento sem provas, isso está mais do que evidente, foi condenado sem provas, o TRF4 do Rio Grande do Sul manteve a pena com a combinação de todos os juízes e o Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal de Justiça. Também houve uma combinação dos juízes. Todos deram a mesma sentença. É uma coisa impressionante essa forma de atuar do Supremo Tribunal de Justiça, que não houve divergência e a gente sabe muito bem que essas coisas não podem acontecer. Nós temos que ter um julgamento realmente livre e se fosse examinado as condições em que Lula foi condenado, com certeza o STJ deveria ter determinado a absolvição do Lula. Por isso, também hoje nas manifestações milhares e milhares de pessoas pediram Lula livre. Nós reforçamos aqui encerrando o nosso programa, mais uma vez agradecendo ao líder Carlos Zaratini, reforçamos o nosso L de Lula livre. Muito obrigado pela audiência e uma boa noite. e uma boa noite.